Olá, seja bem-vindo à empresa Convenção São Paulo Indústria de Bebidas, empresa no mercado desde 1951. Além dos refrigerantes, produzimos outras bebidas não alcoólicas, como refrescos, energético, xaropes e as linhas de cerveja Gitz, Zebu e Havashi. Para sua segurança e conforto, pedimos a sua atenção para algumas recomendações durante a visita. Para acessar as nossas instalações, é importante autorização prévia e identificação na portaria, sendo liberada apenas com o cartão de acesso. Ele poderá ser obtido mediante a apresentação de um documento com foto. Se você estiver conduzindo um veículo, eles serão revistados na portaria, na entrada e saída pelos vigilantes. A velocidade máxima de trânsito nas instalações é de 20 km por hora. Os faróis devem estar sempre ligados e o uso de cinto de segurança é obrigatório. É proibido realizar ultrapassagem. Aos usuários de motocicletas, o uso de capacete é indispensável. E ao dirigir, é proibido o uso de celulares, pois tiram a atenção do condutor. É necessário o uso da vestimenta adequada, como calça comprida, camiseta ou camisa e sapatos fechados, sem salto. Recomendamos a todos que, antes de entrarem na área fabril, sejam retirados brincos, colares, pulseiras e relógios. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, como protetor auricular, óculos e touca, são indispensáveis para sua segurança. Ao acessar as instalações, fique atento às sinalizações. Use as escadas sempre do lado direito, utilizando o corrimão. É proibido acessar as áreas da empresa sem acompanhamento de um colaborador responsável. Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas. Consumo de bebida alcoólica só será liberado aos maiores de 18 anos, mediante o acompanhamento de um colaborador responsável. Não é permitido o uso de celulares, câmeras fotográficas e filmadoras sem consentimento do funcionário responsável. Aos fumantes, possuímos áreas sinalizadas exclusivas para o uso. É proibido fumar fora dessas áreas. Nossa empresa possui sete pontos de encontro localizados de forma estratégica. Em caso de emergências e simulações, zoará um alarme e a nossa equipe de brigadistas capacitados irão auxiliá-lo e informá-lo como proceder. Não corra! Procure manter a calma. Sigue as rotas indicadas pela sinalização de emergência de forma ordenada e se encaminhe ao ponto de encontro mais próximo, aguardando por novas instruções. A Convenção tem um compromisso com as pessoas e com o futuro das próximas gerações. E por isso, a responsabilidade socioambiental faz parte da nossa essência. Possuímos uma estação de tratamento de efluentes que é responsável pelo tratamento de água para o descarte. Utilizamos água de reuso para fins industriais, contribuindo para a economia e para o meio ambiente. E todas as sobras de materiais utilizados nos processos também são reciclados. Agora que você conhece todos os nossos processos, você está pronto para começar o nosso tour com segurança, para que a sua experiência seja inesquecível. Desejamos a você uma ótima visita!